Viva! Este vídeo vai ser sobre o espaçamento entre linhas. O espaçamento que nós temos, por definição, no LaTeX é de 1. É um espaçamento simples. Se nós quisermos alterar esse espaçamento para um espaçamento qualquer, podemos recorrer ao package setSpace. Vou inseri-lo então aqui no preâmbulo. setSpace. E agora, podemos alterar o espaçamento entre as linhas recorrendo a comandos ou então a ambientes. Primeiros comandos, tenho o comando barra one half spacing, se quiser um espaçamento de 1,5. E tenho também o espaçamento duplo, que se obtém com o double spacing. Se fizer a compilação, vejo que tenho um espaçamento de 1,5 aqui, aqui no ambiente quotation, e o espaçamento duplo no terceiro elipse. Se dentro do ambiente quotation eu quiser um espaçamento simples, basta introduzir o single spacing. E volto a ter um espaçamento simples aqui só no ambiente quotation. Se apagarmos o double spacing que afeta o elipse 3, vamos ver que tenho o espaçamento de 1,5 antes do ambiente quotation e depois do ambiente quotation. Porque este single spacing só está a afetar a citação. Há um quarto comando que altera o espaçamento para um valor que eu quiser. Esse comando é o setStretch, que eu vou utilizar no elipse 3. Venho aqui, setStretch, e coloco entre chavetas o número que eu quiser. Por exemplo, 3 tem um espaçamento triplo. No que diz respeito a comandos, são estes quatro os essenciais. Depois temos os ambientes. O ambiente 1,5 spacing. Tenho de chamar com um begin begin 1,5 space. E um lib zoom aqui. Cá está, o espaçamento de 1,5. Depois, se quiser um espaçamento duplo, basta colocar um double space. Um espaçamento simples será single space. Single space. E o ambiente que é equivalente ao stretch é o ambiente spacing. E entre chavetas, à frente do begin spacing, colocamos o número que quisermos. Pode ser o espaçamento triplo também. Cá está. Então, recapitulando, para comandos temos o comando Para ambientes, temos o single space, double space e o one half space. Para além do spacing, com as chavetas e o número que nós quisermos. No que diz respeito ao espaçamento entre linhas, já era isto que queria dizer. Já sabem, se gostaram do vídeo, ponham um thumbs up. Deixem um comentário, se têm alguma pergunta ou alguma sugestão para melhorar, também digam nos comentários. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo.